Pois é pessoal, 30 dias atrás aí, dia 24 de julho, eu ensinei pra vocês como fazer a poda pra fazer o seu pezinho de limão aí encher de flores. Hoje, dia 24 de agosto, eu venho aqui trazer pra você o procedimento que você tem que fazer depois que ele começar a florescer. Meu nome é Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Olha só pessoal, 30 dias depois, 30 dias depois, a diferença. Olha a quantidade de brotos, de flores, olha que incrível pessoal. Ele brotou inteiro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar o desenvolvimento da nossa muda. Pois a gente não quer que ela fique toda tumultuada, lotada de praga, se desenvolva mal e os frutos não vão pra frente. Então, bora pro procedimento. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser analisar essas brotações internas aqui e remover as brotações que não são interessantes. Márcio, mas que brotação que não é interessante? Eu vou remover essas brotações pessoal, que estão crescendo pra dentro da muda. Isso aqui vai tumultuar o desenvolvimento dela e vai atrapalhar o desenvolvimento de frutos também, pois ela pode encher de pragas. Então eu vou remover. Não precisa de nenhum alicate de poda nem nada. Você pode remover com as suas mãos mesmo, tá? Então, esses galhinhos aí que estão crescendo pra dentro, né? Você pode remover. Márcio, eu tenho que remover os galhos que tiverem flores? De forma nenhuma. É só você checar. Se tiver flor, você não remove. Pois com o tempo você pode remover depois. Você não precisa remover exatamente agora, né? Vou remover todos eles. Inclusive, esses galhos estão crescendo pra baixo. É bom você remover também. Isso aqui vai direcionar a energia da sua muda pro desenvolvimento dos frutos, tá? Beleza? Tá crescendo pra dentro também. Mas quando você deixa esses tumultos crescerem e se desenvolverem, você tá tirando a energia dela pro bom desenvolvimento, com um desenvolvimento negativo, com um desenvolvimento ruim. Aqui, ó. Não tem flores. Posso retirar também. Como são galhos que não são lenhosos ainda, é muito fácil de você retirar, tá? Não precisa ficar com medo, não. Esse galho aqui tá crescendo pra dentro, tá vendo? Vou remover ele também. E esse aqui também tá crescendo pra dentro. Esse pequenininho também está. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o primeiro comentário pra você depois conferir o vídeo da poda. Ok? Então aqui, eu também já posso retirar. Olha só como é que o centro dela tá ficando bem aberto. Esse aqui vai brigar, né? A lateral eu posso retirar também. Esse aqui tá crescendo pra dentro. Vamos ver se ele tem alguma gema de floração. Não tem nada, tá vendo? Então posso retirar também. Esse aqui, ó. Era bom retirar, mas como ele está florescendo, eu vou retirar esse aqui logo abaixo. Ok? Beleza? Esse aqui lá na lateral tá crescendo pra baixo. Vou retirar. Esse aqui também tá crescendo pra baixo. Somente fazendo a limpeza lateral, olha a quantidade de ramos que nós removemos. Agora que a gente fez a limpeza central da sua cítrica aí, você tem que fazer a limpeza dos topos. Então a gente vai fazer uma análise dos topos pra ver como que a gente quer direcionar esse desenvolvimento. Vamos lá! Eu tenho esse topo aqui que tá se desenvolvendo pra fora, tá? Com esses dois galhos. Esse galho aqui tá tendo um desenvolvimento em comum, mas como ele está florescendo, eu não vou remover ele, tá? Se essas flores aqui não vingarem, aí sim eu vou remover ele. Esse galhinho aqui, ó, ele está crescendo pra baixo. Então o que eu vou fazer? Já posso remover ele, ok? E essas outras folhinhas estão crescendo aqui. Tá dentro. Então eu vou remover ela. Ele vai ficar nesse estado aqui, tá vendo? Beleza. Vamos analisar esse outro topo aqui, ó. Esse outro topo tem muitas formações aqui, ó, pra fora, tá vendo? E ele tem duas formações aqui, ó, pra cima. Isso aqui pode até se tornar um galho chupão com o tempo. Então eu vou prevenir essa perda de energia aí, né? Pra retirar esse galhinho aqui. Aqui, como está muito tumultuado, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse outro galhinho aqui, que vai fazer sombreamento no futuro, pra esse topo aqui. E vou deixar ele assim. Assim tá beleza, assim tá ok, tá vendo? Essas três ramificações estão crescendo pra fora. Agora, aqui, ó, outro exemplo interessante pra gente poder observar. Aqui eu tenho esse galho aqui que tá crescendo pra fora, ok? Esse aqui, ele vai fazer sombreamento nesses galhos aqui externos. Então eu vou remover ele de vez aqui, ok? Esse galhinho aqui, ó, ele até tá crescendo meio pra dentro, meio pra fora. No caso, você poderia remover ou poderia deixar. Mas nesse caso aqui, eu vou remover ele, ok? Beleza. Vamos agora analisar aqui. Esse topo aqui tá com flores. Essa terminação aqui. Essa terminação aqui, ó, não está com flores, mas tá crescendo aqui pra baixo. Crescendo pra cá também. Então eu posso deixar ela. Essa folhinha aqui, eu tô achando que ela não tá muito saudável, então eu vou remover ela. Tá vendo? Essa folha aqui pode ter sido trocada aí por ácaros, né? Então eu já vou limpar ela de uma vez aqui. Aqui no centro, eu tenho umas flores e eu tenho esse galhinho que tá crescendo aqui que vai fazer sombra. Então eu já vou remover ele, ok? Aqui, ó, eu tô com esse galhinho aqui também que vai fazer sombra no futuro. Então eu também vou remover ele. Nesse outro topo aqui, vamos lá, eu tenho esse galhinho aqui que tá com flores. Esse galhinho aqui tá crescendo totalmente vertical. Olha só pra vocês verem. Que é um galho chupão assim, com certeza. Então eu já vou remover ele. Esse galhinho aqui tá crescendo pra dentro. Vai fazer sombreamento. Vai tumultuar a muda. Vou remover também. Ok? Aqui tá tranquilo. Aqui agora tá... Tá ok. Então aqui, ó, esse outro topo aqui. Esse galhinho aqui, eu acho que ele vai dar flor daqui a um tempinho. Tá até um pouquinho vertical, mas... É, mas ele tá bem vertical aqui. Então eu vou... Não, eu não vou remover ele. Porque ele tá crescendo pra fora. Eu posso depois cortar ele aqui pra ele crescer um galho pra fora. Então eu não vou remover ele. Esse galhinho aqui, pequenininho aqui, eu vou remover ele. Ele tá crescendo pra dentro, tá vendo? Esse galho aqui era pra me remover, mas só que como ele tá com flor, eu não vou remover. Vou remover esse outro galhinho pequenininho aqui que tá crescendo na lateral aqui, ó. Ok? Este topo aqui não precisa mexer nesse momento. Nem esse topo aqui também não. Como vocês puderam ver, o procedimento é muito simples. Qualquer um consegue fazer. Você não precisa de ferramenta nenhuma pra fazer isso. Dessa forma, você está direcionando o desenvolvimento saudável da sua muda, em que ela vai crescer muito mais, os frutos vão se desenvolver melhor, e ela pode ter uma saúde muito maior pra produzir pra você frutos com uma frequência bem maior também. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Márcio. Sempre aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo pra te ajudar a deixar suas plantas cada vez mais saudáveis, lindas e maravilhosas. Aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então, aquele abração aí pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!